É a Terra dos Cavalhos! Hoje em Terra dos Cavalhos, um novo cavalo, Sunburst e uma Amazona Nani poderiam ser um bom acréscimo para a equipe da Terra dos Cavalhos. A garota nova sabe mesmo montar. A menos que a grosseria da Zoe e da Pepper espantem o parque. A sua língua é engraçada. Por que os cavalos cheiram? Por que eles têm nariz? Não, é sério. Por que eles simplesmente cheiram e mal? Espera aí, nós não cheiramos mal. Esse cheiro que a Tina está sentindo é a pomada para o casco do Azteca. Agora, como pode dizer que todos os cavalos cheiram? Isso não é verdade. Aliás, isso é o que chamamos de estereótipo. O que é estereótipo, chefe? Estereótipos são ideias sobre os membros de um grupo diferente do seu. E que você aplica a todos os membros daquele grupo em vez de avaliá-los como indivíduos. Ah! Por exemplo, só porque você é um porco, não significa que tudo o que já ouviu até hoje sobre porcos se aplica a você. Isso não faz sentido. Se ele parece um porco, anda como um porco e grunha como um porco, então ele vai agir como um porco. E como os porcos agem, Angorá? Eles comem tudo o que vem e estão sempre imundos. A Tina não é gulosa e nem imunda. Hum, bom, tá certo. A Tina é diferente. Esse é o problema com os estereótipos. Os indivíduos são diferentes. Por exemplo, é estereótipo dizer que todos os gatos são doces e amistosos. Mas eu conheço um gato que é bem... Ela tá atrasada. Vai ver, o trânsito estava ruim. Tá sempre ruim. Já tava na hora de vocês aparecerem. A nova menina deve chegar a qualquer minuto. O nome dela é Nani Nuvem. Mas que tipo de nome é esse? Acho que é indígena americano. Ah, por favor, outra princesa? Não, duas já é demais. O que você quer dizer? Princesa, como a Pocahontas. Se me perguntar, duas princesas é duplamente demais. Ouvi dizer que o novo cavalo é malhado. Malhados são lindos. Que bom que nossas donas nos amam como somos. Não posso imaginar por quê. Essa é boa, Pepper. Só o que eu posso dizer desse novo cavalo é que é bom que ele não seja metido. Ou muito arrogante. Tipo, como vocês dois? Essa foi boa, Azteca. Pode rir quanto quiser. Mas sabe o que dizem sobre os malhados. O que dizem? Não tem disciplina, nem atenção aos detalhes e nem... Para com isso, Pepper. Isso é estereotipar. Você sabe muito bem que eu ouvi muitos malhados que foram campeões de salto muito disciplinados. E daí? Dizem que os malhados são hipersensíveis. Ouvi dizer que são frios e convencidos também. E se ele tentar tomar conta do estábulo? Eu digo que vamos fazer ele saber quem manda aqui. E bem rapidinho. E eu digo pra esperar pra ver. Venda o caminhão e fique com o trailer. Tem razão. Essa sucata não devia nem ficar na rua. Quem dirá num lugar clássico como a Terra dos Cavalos. Disso vocês não entendem. Esse caminhão é um clássico. Digo clássico pro meu gosto. Oi, eu sou Bailey. Bem-vinda à Terra dos Cavalos. Obrigada. Meu nome é Nani. É realmente um prazer conhecê-la, Nani. Uau! Esse é Sunburst. Olhem só essas manchas. Ai, ele é tão lindo. Depois de colocar o Sunburst no estábulo, eu vou te apresentar pros outros. Tá todo mundo aqui, menos o Will que tá num rodeio e a Molly que tá numa viagem de estudos com o colégio. Por que não vai se familiarizando enquanto eu me junto às garotas, Sunburst? De onde você é? Você é um corredor rápido? Do que gosta mais? Salto ou adestramento? Uou! Um de cada vez. É verdade que o seu lar é na campina, onde brincam as doninhas e os perus selvagens? Como é que é? Pega leve, Peppa. Não ouça a Tilly. Manda ver, Peppa. Não. Você é um chato. Não, meu lar não é na campina, onde brincam as doninhas e os perus selvagens. Eu nasci num rancho e depois fui pra uma boa cocheira. Mas não tão boa quanto a da terra dos cavalos. É muita gentileza sua. Eu sou Scarlet. Essa é Button. Esse é Calypso. E esse é Azteca. E aí, Sunburst? Como é a sua dona? Ela é maravilhosa. Muito calma e paciente. Nunca fica brava comigo. Você gosta de adestramento ou salto? Eu gosto de tudo. Até de pastar. Puxa! Tem alguma coisa que você não goste? Celas. Não sou chegado em Celas. Zoe! Chloe! Não vão ajudar a arrumar? Desculpa, a segunda camada ainda não secou. Obrigada por nos ajudar. Nós temos um show de hipismo rural na semana que vem e precisamos muito treinar. Tudo bem se eu treinar com você e Sarah? Claro! Ei, pessoal! A Nani vai treinar com a gente! Ótimo! Legal! Se eu me sair bem, acha que vou poder fazer parte da sua equipe? Não! Depois de treinar um pouco, a gente sempre faz uma mini competição para ver quem vai ser a líder da equipe. Tá legal! Parece bom! Mas fique esperta! A Zoe tem esse cargo desde que nós começamos aqui. Nossa, Zoe! Isso é ótimo! Eu estou muito impressionada! A propósito, tem uma coisa que eu devo contar. O quê? Eu monto sem sela. Isso é muito perigoso! Mas eu sei o que eu estou fazendo. Eu monto sem sela desde que tinha seis anos. Mas eu sempre uso capacete. Desse jeito, me sinto mais livre. O Sunburst também gosta. Ele já usou sela antes e não gosta delas. Os índios sempre montam sem sela. Não é justo com o resto de nós. Ai, se toca, Zoe! E por que é que chamam vocês de índios? Sei lá, os índios vivem na Índia. Não deviam chamar seu povo de outra coisa qualquer? E chamam de americanos nativos. Que seja, vamos nos aprontar para o treino ou não? Vamos lá! Legal! Vamos terminar de montar esses obstáculos. Oh, não! Adoraríamos ajudar. Mas as nossas unhas ainda não estão secas. Ai, cara! Você já sabe que vai ter que usar sela para fazer parte da equipe da competição, né? Sem problema. O Sunburst vai se adaptar. Odeio usar aquela faixa apertada em volta do meu corpo. É melhor se acostumar. Por aqui, todo mundo usa sela. Cada um na sua. Selas não são a minha praia. Olha só que bebezão. Você também odeia usar ferraduras? Não preste atenção nela, Sunburst. Esta manhã, a Pepper acordou do lado errado da baia. Exatamente como tem feito a cada manhã desde o dia que ela chegou aqui. É bem bonito por aqui. Lembra muito o rancho do meu tio. Não me leve a mal. Eu adoro a cidade. Mas sinto falta de espaços abertos. O seu povo ainda vive em tendas. Eles devem passar muito frio no inverno. Me desculpe decepcionar você, mas meus ancestrais viviam em casas de madeira com telhados de sapé. Não em tendas. Agora vivemos em casas modernas com a internet e TV a cabo. Temos até uma coisa chamada encanamento. Isso é bonito. Você que fez? Isso foi feito por um famoso artista, Zuni. Mas eu não sou o Zuni. Eu sou cidadã da nação Xeroqui. Nação Xeroqui? Pensei que fizesse parte desse país. Sim e não. Os Xeroquis têm uma nação dentro de uma outra nação, com seu próprio governo, suas leis e sua própria língua. Ah, então fala alguma coisa em Xeroqui. Yudhi Aghiusta. Sua língua é engraçada. Afinal, de que adianta falar uma língua que ninguém entende? E exatamente quantas línguas você fala, hein, Zoe? É, só uma. Por quê? Você não sabe que é muito importante falar outras línguas? É por isso que eu estou aprendendo espanhol e francês. Você é muito bonita, Zoe. O que você disse? Eu disse para a Zoe que ela é muito bonita. Odeio quando falam de mim pelas costas. Odeio, odeio, odeio. Espera aí, volta. E o nosso treino de hipismo rural? Bom, eu estou me dando uma folga. Você e a novata vão se sair muito bem sem mim. Boa sorte na competição. A Zoe é a nossa melhor treinadora. Não podemos deixar ela sair. Onde está a Zoe? Todos já pegaram seus cavalos e puseram uns arreios. Onde ela pode estar? Os caras novos expulsaram a Zoe. Ah, como? Como eles se atrevem? Não foi o que aconteceu, Angora. A Zoe foi rude com a Nani. Ah, sério? E suponho que insultar a Zoe e rir dela pelas costas não foi rude. Isso não é ser rude, é ser má. Mas não foi nada disso. Agora estou muito zangada. Bonita calça de montaria, Nani. Obrigada, acabei de comprar. Eu pensei que você ia usar calça de couro e mocassins. Sou uma boba, né? É, é porque isso é o estereótipo. Como a Nani é uma nativa americana, você esperava que ela se vestisse de certa maneira. Desculpe por isso, Nani. Espero não ter dado uma de Zoe. Para, imagina. Acredite, ninguém consegue ser como a Zoe. Nem mesmo a Chloe. Obrigada. Eu acho. Acho que eu devia tentar convencer a Zoe para treinar com a gente. Não é a mesma coisa sem ela. Eu vou com você. Então vamos todos. E nem esquentem. Quando a Zoe entra numa de emburrar, ninguém tira ela dessa, a não ser a própria Zoe. Eu já vi isso e eu tenho que concordar. Você fala com ela mais tarde, Chloe? Claro, mas provavelmente não vai adiantar muito. Obrigada. Tá legal, hora de treinar. Mostra o que você sabe, Nani. Até que ela não é ruim. Ela monta melhor sem sela do que eu com sela. Ela é boa. Ela é quase tão boa quanto a Zoe. Mas não é tão boa quanto eu. Chilly, por que você refugou? Chloe, eu acho que eu sei qual é o problema. Então me fala. Você não está mantendo os cotovelos bem apertados contra seu corpo. Isso faz com que fique mais difícil controlar seu cavalo. E precisa manter os calcanhares abaixados nos estribos. Tenta outra vez. Obrigada, Nani. Ela sabe muito bem do que está falando. Ei, Zoe. A garota nova sabe mesmo montar. O que você esperava? Os índios crescem montando cavalos. Mas todos eles? Você sabe o que eu quero dizer? Toda vez que a gente vê fotos de índios, eles estão montando cavalos. Por isso ela é tão boa. E ela está tentando tomar o meu lugar na equipe. Ela não está, não. Ela só está tentando fazer o melhor. Este esporte não tem a ver com competir e ser boa naquilo que a gente faz. Se eu fosse hábil o bastante, eu seria a capitã da equipe e não você. Pelo menos você é uma de nós. Olha, se você está mesmo a fim de ficar fora dessa, a equipe vai ficar bem. A Nani com certeza é boa o bastante para substituir você. Ai, tá legal. Vamos indo. Nani, você é boa mesmo. Vai me dizer que nasceu com esse talento. Não. Eu tive que treinar tanto quanto qualquer um. A minha sorte é que onde eu montava antes hipismo rural era montar no campo mesmo. Com javalis, buracos de doninhas e tudo. E qual é a diferença? Afinal, um salto é um salto, não é? Errado. Na arena, você dá voltas e voltas numa série dos mesmos velhos saltos que tentam simular a coisa verdadeira. Sem surpresas, sem emoções e sem diversão. Mas a apresentação da semana que vem é um percurso de hipismo rural fechado bem parecido com esse. Você não percebe a diferença de um percurso de hipismo rural fechado? Só pode estar brincando. Com licença, qual foi o comentário sobre mim? Se a carapuça serviu. Alô? Eu sempre vou primeiro. Como é que você conseguiu trazê-la pra cá? Eu disse que a Nani podia substituí-la. Ela não gostou nada. Ela pode ser uma chata e metida, mas é muito boa mesmo. É, é o que ela faz de melhor. Parabéns, Zoe. É uma ótima competidora. Não tem nada de errado nisso. Eu também gosto de competir. Talvez devessemos descobrir quem é a melhor. Que tal um percurso de hipismo rural verdadeiro? A vencedora lidera a equipe. Hum, por que não? Parece divertido. Posso montar sem cela? Não, tem que usar uma cela como todo mundo. Ah, tá legal. Mas antes tenho que checar o percurso. Hipismo rural é muito perigoso. Se caírem, vocês e os cavalos podem se machucar. Zoe, eu acho melhor a gente usar os obstáculos que já estão armados na arena. A escolha é sua. Então será um percurso de hipismo rural de verdade. A esta hora amanhã. Não se atrase. A Pepper e eu conhecemos o percurso de Cor. Não importa quantas vezes ande nele, princesa. Nunca será melhor do que nós. Este é um percurso de cinco quilômetros com vinte e quatro obstáculos. Mas vocês duas vão fazer o mini percurso que eu mostrei para a Nani. São oitocentos metros com cinco obstáculos. Prontas? Pronta. Lembrem-se, as duas Amazonas não podem saltar o mesmo obstáculo ao mesmo tempo. Tá, já sabemos disso. Boa sorte, Zoe. Que vença a melhor Amazona. Você quer me influenciar? Seja lá o que estiver fazendo, não vai funcionar. Em suas marcas, preparar, vão! Me alcance se puder. O que a Zoe pensa que está fazendo? Nossa, ela está forçando muito a Pepper. A gente deve começar devagar e deixar a velocidade para o final. Ela está indo para o obstáculo de Dora. A Zoe está muito além do seu melhor desempenho. Isso deve ser duro para a Pepper. Eu não sei se a Pepper pode aguentar isso. O que a Chloe está dizendo, chefe? Ela está dizendo que a Zoe está forçando demais a Pepper. Por quê? Não seja tão chata, Tini. Ela tem que vencer a garota nova ou não será mais a líder da equipe. Muro de pedra chegando! Eiá, Pepper! Vai, garoto! A Zoe ainda está muito na frente. Por quanto tempo ela pode manter isso? A Nani está para trás. Que esperta. Aí vem elas! Parece que a Zoe está indo devagar. E a Nani está alcançando ela. Estão indo direto para a reta. É bom tomar cuidado, irmã. Ela está te alcançando. Vamos lá, Pepper! Nossa, a Zoe está indo mais devagar. Eu acho que a Pepper está ficando cansada. A Nani vai alcançar ela com certeza. E vocês sabem o que vem agora. Ai, o caixão! Gente, me explica por que chamam isso de caixão? Vai ver, é porque o fosso parece ter a medida exata para se colocar um caixão. Nossa, que apavorante! Aí vem a Zoe! Ela está galopando! Ela sabe que deve ir a meio galope! Essa não! Zoe, você está bem? Como é que está a Pepper? Comigo tudo bem. Eu estou legal. E eu estou preocupada com a Pepper. Ela está bem. Vamos, Pepper! A corrida ainda não acabou. Eu não posso acreditar que a minha irmã está fazendo isso. Nós podemos! Mais rápido, Pepper! Mais rápido! Aí vem elas! que emocionante! Que emocionante! Legal! Essa foi demais! Obrigada. A Zoe fez uma ótima corrida. Eu estraguei tudo e você sabe. Ah, que é isso, Zoe. Claro, você perdeu uns pontos por causa da falta do caixão, mas seu tempo ainda foi muito bom apesar disso. Para resumir, eu perdi. Ainda quebrei uma unha. Espera! Eu gostei de competir com você, mas Zoe, eu não quero ser capitã da equipe. Ser líder de uma equipe é trabalho para alguém com experiência que conhece o percurso, a competição e todas as habilidades da equipe. E essa não sou eu, é você! Que tipo de garota você é? Não é nada do que eu esperava. Sou uma garota da Terra dos Cavalos, assim como você. É a Terra dos Cavalos! É! E aí, Pepper? Você não é a destemida? Não foi minha culpa. Se o novo cavalo não tivesse pisado nos meus cascos traseiros, eu teria me saído muito bem. Por favor, eu fiquei distante de você até o final. Pepper, tem certeza que a Zoe não tem nada a ver com isso? Como forçar você um pouco demais? Não, não foi culpa dela. Pepper, admiro mesmo sua lealdade. Muitos cavalos culpariam seus donos, mas você ainda defende ela. Isso é muito bonito. Você acha? o que tem de mais numa dupla de cavalos andando juntos lado a lado, afinal? Isso se chama trabalho de equipe, uma coisa sobre a qual você não entende muito. Se a Zoe continuar civilizada, a Terra dos Cavalos pode ter uma boa chance de vencer a próxima competição. O que ajudou ela a aceitar a Nani foi a equipe da Terra dos Cavalos ter vencido a competição e a Zoe ter marcado o maior número de pontos. Elas trabalham bem juntas. Era o que a gente precisava. Mais um grupo que gosta de se admirar. Você quer formar um grupo que gosta de se admirar comigo, Angorá? Jamais nem pensar. A única pessoa com quem me uno num grupo desse tipo é comigo mesma. Por que a Angorá não pode ser legal como os outros gatos que eu conheci? Ela com certeza destrói o estereótipo do gato bonzinho. Em todo caso, aprendemos que todo estereótipo é errado. A Angorá é um indivíduo, Tine. E mal-humorada ainda por cima. Vem para a terra dos cavalos, vem, vem a cavalgar também. Todos bons amigos vamos ser. Pegue seu arreio e explora me conhecer. Vem conhecer. Vem conhecer. Vem conhecer.